Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, é o seguinte, cara, vamos começar aqui mais um vídeo cabuloso, dessa vez, smokes fáceis e rápidas pra vocês aqui no mapa da Mirage, fechou? Antes de começar o vídeo, deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou? E as divulgações estão no final do vídeo. Rapaziada, já vamos começar com a smoke mais simples aqui, que é a smoke da passagem e meio e tudo. Cara, a smoke da passagem e meio vai vir aqui na base TR, sobe em cima desse lixo aqui, sobe em cima do lixo, você vai mirar na ponta dessa antena aqui, olha, só nessa pontinha aqui e tudo. Daí, a smoke vai cair na passagem, desse jeito assim, tudo, tampando a visão tanto da ligação quanto do janelão. E dá pra passar meio fácil. A segunda smoke é a smoke do janelão, cara. É o seguinte, você vai vir aqui na lixeira de novo, só que na frente da lixeira. Encostou aqui na frente, beleza. É o seguinte, você vai mirar nessa quininha aqui, ó, tá vendo essa quininha entre a janela e tudo, esse negócio da parede? Bem aqui mesmo, entendeu? Então, você vai fazer o jump throw e apertando jump throw e D ao mesmo tempo. Jump throw e D, solta a granada, jump throw e D, beleza. Ela vai cair dessa maneira aqui no janelão. Essa smoke é uma smoke que praticamente todo mundo já conhece tudo, é uma smoke fácil e rápida. Beleza, outra smoke voltada pro meio que é a smoke da ligação. Como é que você vai smocar a ligação aqui da base? Você vai vir aqui nesse cantinho aqui, olha, nesse cantinho que tem na base terra aqui, encostou aqui no canto, beleza. Daí, você vai ver esse tapete aqui, olha, todo esse tapete vermelho. Você vai mirar bem aqui no centralizado aqui, na pontinha do tapete. Mira aqui, beleza. Solta a granada e dá jump throw. Jump throw de novo, beleza. A smoke da ligação, ela vai cair dessa maneira e tudo. Muita gente acha que pode mirar embaixo do tapete e tudo, mas não. Essa daqui fica perfeita, pois aí não tem como o pessoal mirar a passagem L. Ela tapa completamente a passagem. Agora, bora pro mais importante, que são as smokes do bombear. Tem as smokes padrões, que todo mundo já conhece. Por exemplo, a smoke da cabecinha, se você vier aqui. Você vai ver que tem essa mancha mais forte aqui, olha, de tudo. Vai mirar mais ou menos aqui, olha. Vai jogar pra esquerda, mirar aqui no centro e tudo. E jogou. Essa smoke é uma smoke que praticamente todo mundo já conhece e tudo. É smoke padrão. Mas, muita gente, tá chegando muita gente nova no CS aí e tudo. E tem a smoke padrãozinha do jungle, que todo mundo também já conhece, que é o seguinte. Você vai vir aqui em cima aqui dessa parte da caverna aqui e tudo. E você vai vir bem nessa... Eu não sei o nome disso aqui, não. Mas você vai alinhar bem no centro aqui, olha. Alinhou aqui no centro. Vai mirar mais ou menos aqui, olha. Tá vendo essa mancha? Você vai alinhar essa mancha com a metade disso aqui. Fica mais ou menos, ó. Subiu aqui na metade disso aqui. E vai ficar mais ou menos assim, olha. Entendeu? Jogou. Beleza. Ela cai desse jeito. Só que essas smokes tem um problema. A smoke da cabecinha tem um problema grande, que se ela cair desse jeito, o pessoal consegue pular aqui pro sanduíche aqui e infiltrar, entendeu? Só que aí tem um combo de três smokes muito bom pra vocês fazerem, que é o seguinte. Cabecinha, CT e jungle. Do mesmo lugar. É o seguinte. Você vai vir aqui. Tá vendo essa porta aqui? É meio que uma porta e tudo. Você vai pegar e alinhar bem aqui, rapaziada. A smoke da cabecinha vai ser o seguinte. Você tá vendo essa ponta aqui do telhado aqui? Tem tipo essa pontinha? Você vai mirar aqui, olha. Mais ou menos aqui. Ou então você alinha essa ponta com essa ponta. Fica mais ou menos aqui. Você mira aqui e dá jumpthrow. Jumpthrow, beleza. A smoke vai cair mais ou menos assim, olha. Desse jeito ela cai mais pra esquerda aqui, só que não dá brecha pro cara cair em sanduíche. E ainda tampa essa região aqui, porque ainda dá brecha do cara conseguir ver o bombo. A smoke do jungle é literalmente no mesmo lugar e tudo. Ao invés de você mirar nessa quininha, você vai alinhar essa quina com essa quina aqui, olha. Você vai alinhar esses dois ficando mais ou menos assim. Colocou a mira aqui, vai dar jumpthrow. Vai perceber que a smoke do jungle cai mais ou menos pra cá. E combando com a cabecinha fica perfeito. Depois eu vou mostrar as três juntas. Daí a smoke do CT vindo aqui no mesmo lugar, cara. Você alinha aqui bonitinho. E daí tropa. É o seguinte. Você vai ver que tem esse tijolo aqui, olha. Tem tipo esse tijolo em volta aqui e tudo. Você vai perceber esse tijolo próximo aqui. Esse tijolinho mais solitário aqui. Você vai alinhar literalmente no meio desse tijolo. Mirou aqui no meio. Deu jumpthrow. Entendeu? E daí a smoke vai ficar mais ou menos assim, rapaziada. Ela tampa até aqui em cima também. E daí impede o cara de dar aquele piquezinho de alpe cretino, tá ligado? E combando as três smokes, rapaziada, fica mais ou menos assim, olha. Cabecinha. Jungle. E CT. As três smokes vai ficar essa coisa maravilhosa aqui, cara. Lindo de bonito. Entendeu? Olha como é que fica. Perfeito. Magnífico naquele jeito. Outro smoke muito bom pra você poder fazer do CT, rapaziada. É essa daqui, olha. Você vem aqui na base, você vai ver que tem tipo essa grade aqui, olha. Pega e alinha bem no meio da grade. Alinho aqui, naquele jeito. Aí você vai alinhar, rapaziada, nessa quina com essa quina. Ficando mais ou menos aqui. Entendeu? Alinho aqui, dá jumpthrow. Daí a smoke vai cair mais pra esquerda da base, pra esquerda da caixa. E ela tampa essa brecha do Alper, entendeu? Essa smoke é boa pra poder tampar o Alper. Uma smoke muito boa pra você esmocar o L da base TR. Eu gosto muito dessa smoke, ela cai de uma forma mais perfeita. Você vai vir aqui na base. Tá vendo essa escada aqui, olha? Pega aqui e encosta aqui no cantinho. Encostou aqui. Você vai ver que tem esse tapete aqui, olha. Você vai formar tipo um quadrado aqui no tapete, olha. Nessa parte aqui. Aí você só mirar no centro. Mida de qualquer jeito no centro mesmo. Aí mirou, dá jumpthrow e tudo. Ela vai bater tudo aqui por cima do telhado e tal. E vai cair assim no L. Por que que é bom smoke mais pra dentro? Pois aí se o cara tentar comer esse smoke, dá pra punir ele gostosinho, entendeu? Outra forma muito fácil de você esmocar o L. É você vindo aqui na carroça, depois que dominou o meio. Chega aqui na carroça. Você vai encostar bem aqui nessa... no cantinho da carroça aqui, olha. Encostou aqui. Mira nessa ponta dessa antena aqui e tal. Mirou nela e lançou. Daí ela vai cair do mesmo jeito que a smoke passada. Aí ela fica muito bom e dá pra anular o cara do L. Isso é bom quando você domina o meio mais atrasado. Beleza, vamos mostrar pra vocês agora a smoke do bom bebê, rapaziada. Ó, tem duas smokes. A smoke do mercado. Da janela do mercado. E a smoke da porta. A smoke da janela e da porta é do mesmo lugar. Você vai aliar bem no cantinho aqui. Alinhou no canto. Primeiramente, a da janela. Você vai mirar o seguinte. Você tá vendo essa ponta do telhado aqui, olha. Você vai mirar bem aqui. Bem nessa pontinha. Mirou nela. Jump troll. Entendeu? Essa smoke é muito boa, pois ela cai dentro da janela. E daí não tem chance dela espalhar aqui pra fora. E o cara tentar infiltrar com ela, entendeu? Ela cai bem lá pra dentro. A smoke da porta do mercado. Mesma coisa. Alinha aqui no cantinho. Você vai mirar. Só que em outro lugar agora é diferente. Tá vendo essas duas janelas aqui? Você vai ver essas duas janelas alinhadas. Você vai alinhar bem no centro aqui e subir até aqui, olha. Fica mais ou menos assim, olha. Sobe até aqui. Mira aqui. Jump troll. Aí a smoke vai cair perfeitamente aqui na porta e tudo. Então anula o pessoal de querer passar a porta, entendeu? Agora vamos partir pras duas smokes do L. A primeira smoke que vai cair na direita do L é o seguinte. Você vai vir aqui no meio dessa janela. Tem essa janela. Alinha aqui bem no meio. Encostou aqui. E daí é o seguinte. Você vai ver essa ponta aqui do telhado. Essa pontinha. Vai mirar mais ou menos aqui e subir só um pouquinho pra cima. Fica mais ou menos assim, olha. Alinhou na ponta. Ela sobe um pouco pra cima e pronto. Lança ela normal com o botão esquerdo. A smoke cai mais ou menos assim. Fica perfeita no L. Tampando o L todo. Cuidado que essa smoke ela deixa a brecha lá pra trás do L. Mas pode ficar despreocupado. Vamos passar pra você como é que você tira esse smoke também. Beleza. A smoke da esquerda do L é o seguinte. Você vai vir nessa lamparina aqui. Tem tipo essa lâmpada aqui. Você vai alinhar no centro dela. Alinhou no centro dela. Aí é o seguinte, rapaziada. Vocês estão vendo essa pontinha aqui, olha. Esse cantinho aqui. Vocês vão pegar. Mirar nele mais ou menos. E desce um pouquinho a mira. Desceu só um pouquinho. Beleza. A smoke vai cair na esquerda do L. Perfeitamente. É assim como é que ela vai cair, rapaziada. Aí fica legal. Tira toda a visão do L e tudo. Só que tem um problema, né? A smoke daqui. Que ela deixa a brecha. A smoke do L que você consegue anular. Que ele não te macha no tapete. É o seguinte, rapaziada. Você vai alinhar no cantinho desse lixo aqui. Isso é sentido. Olha que trava aqui no lixo. Travou. Vai pegar a sua mira. E vai colocar o menos dois da sua mira nessa pontinha aqui, olha. Colocou o menos dois aqui. Coloca na pontinha. E lança a smoke. Beleza. Ela vai cair dessa maneira aqui no L. Anulando o cara que tiver no L de Alpe. Ou algo do tipo. Então ele não consegue te pegar aqui no tapete e tudo. Só que tem um problema. E se ele der um pezinho? Aí tem uma smoke também pra poder adular o pezinho. Que é o seguinte. Você vai vir aqui nessa madeirinha aqui, ó. Vem nessa madeira. Encosta aqui no meio da madeirinha. Beleza. E daí você vai pegar o menos um da sua mira. E alinhar esse menos um, rapaziada. Nessa quininha aqui, olha. Você vai perceber que tem essa quininha aqui. Tudo. Subiu a mira. Puxou a granada. E tudo. Colocou o menos um bem alinhadinho aqui. Isso e tudo. Beleza. Lançou a smoke normal. Ela vai cair em cima desse negócio do L aqui. E daí anula que o camarada queira picar de Alpe aqui. Óbvio que ele pode comer smoke e tal. Mas pelo menos já anula, entendeu? Se tiver aquele cara chato no L de Alpe. Agora vamos ensinar pra vocês como é que você dá aquele retakezinho na A. Smocando o palácio pro seu time. Seguinte. Você tá aqui na B. Você vai vir aqui do mercado. E vai encostar aqui nesse cantinho aqui da base. Encostou no cantinho. Você vai mirar bem na quininha da janela aqui, olha. Aqui embaixo na quininha. Mirou aqui. E dá jump troll. Jump trollzinho. Naquele jeito. Ela vai cair aqui dentro do palácio. E vai anular o cara do palácio pro seu time. Agora passar um bônus pra vocês que é o seguinte. Quer estacar no A aí. E quer fazer aquela presença na B. Pros caras não acelerar a B. É o seguinte. Smokezinha. Smokezinha tapete da base CT aqui. Seguinte. Você vai alinhar o centro desse telhado aqui. Junto com essa quina. Fica mais ou menos assim, rapaziada. Só com detalhe que é o seguinte. Você vai ter que correr no shift até aqui, olha. Mais ou menos. Até chegar nessa ponta. Você vai correndo e dá jump troll. Não precisa chegar na pontinha e tudo. Chega mais ou menos ali na metade e tudo. Só dá aquela corridinha de leve e jump troll. E daí a smoke vai cair assim na B. Anulando que o pessoal rusha B. Porque eles vão achar que vai ter cara na B, entendeu? Então dá aquela estacada no A sem problema nenhum. Ó, e não podemos esquecer também da smoke caverna. A smoke caverna é o seguinte, cara. Você vindo do respawn aqui. Você vai pegar e encostar aqui no cantinho. Encostou aqui. Mira mais ou menos aqui. Alinhou mais ou menos aqui. Jogou a smoke. Ela vai cair perfeitamente na caverna. Impedir o rush dos TRs na caverna. E daí, rapaziada. Esse daí foi o vídeo. Algumas smokes rápidas e de forma fácil pra se fazer na Mirage. Eu sei que tem várias smokes e tudo. Mas a intenção é passar os smokes principais. Pra ajudar você a chegar chegando com o dois pé na porta. Mas vale lembrar que é o seguinte. O CS é um jogo de tiro. Então, se você quiser aprender a abrir duro e dar firme. Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria. Pra ajudar você a evoluir com o dois pé na porta e tudo. E abrir a sua mente sobre como o CS realmente funciona, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada. Pode me chamar lá no WhatsApp. O WhatsApp tá na descrição do vídeo aí. Clica no link. Isso vai ser redirecionado. E o meu irmão vai atender vocês lá com o dois pé. Naquele jeitão, fechou? Antes de terminar esse vídeo, deixa o like no vídeo aí também. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com o dois pé na porta, fechou? Não se esquece de me seguir lá no meu Instagram. E também eu tenho um canalzinho aí focado em fazer vlogs pra vocês, cara. Tamo querendo fazer esse canal bater 2 mil inscritos aí. Quem puder fortalecer lá, corre lá no canal também. O link tá na descrição do vídeo, fechou, rapaziada? Tamo junto demais. E é nóis, família.